Fala galera, então no vídeo de hoje a gente vai ter uns pulos aí nessa pista que a gente foi à noite e também a gente ia brincar com o JLB, mas não deu certo, vamos arrumar ele. Já ouviu falar de banho de WD? Literalmente. Então, o parafuso tava na rodinha. Beleza, o parafuso. Aqui na frente tava faltando esse parafuso aqui, eu já coloquei outro. Aqui eu vou ter que comprar o para-choque novo mesmo. Porque eu vi, tá faltando dois parafusos aqui, um aqui, um aqui que segura essa rodinha traseira. Um aqui. E por enquanto é só isso. Se não era waterproof, cara, eu não sei, mas aqui eu me quei na água meti, viu? Sem dó. Meu carro nem vira, velho. Tá batendo na mesa, ó. Olha aqui. Tá bonito ou não? Ó. Nem parece o mesmo carrinho. Só que é uma coisa que eu descobri, ó. Olha os pneus. Olha a diferença de tamanho, tá vendo? Esse aqui é maior, ó. A roda. Já que vai brincar de noite. O que está fazendo? O que está fazendo? Eu? Eu sou da louco cháquinha. Ai! E ai carai, mongha feira Nossa, caiu lá fora o carrinho. Eu achei que 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 caiu lá fora o carrinho. Errou! Eu achei que caiu lá fora o carrinho. 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 Eu achei que caiu lá fora. Eu achei que caiu lá fora o carrinho. 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 E deu pra mim. Mano Isso aqui era o problema Tá vendo esse ferro aqui? Então, ele tava aqui, certo? Em cima desse plástico Nesse aqui, ele tava embaixo Quando eu comprei, já tava assim Eu não tinha visto E aí isso aqui ficava pra cima Isso aqui que segura aquele negócio lá embaixo Então eu passei essa parte pra baixo E vou parafusar aqui e já vai resolver Porque ele não tá mais mexendo Se você mexer ele assim, do jeito que ele tá A avisa não mexe mais A avisa